O Caleidoscopio está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. O programa está chegando também em várias partes do Brasil. No Pará, gente, é, tem uma galera lá em Ananindeua ligada aqui com a gente. Um abração pra vocês, viu? Italianos, descendentes, faça aqui uma chamada pra vocês, participem do programa aqui hoje, fiquem à vontade e sintam-se convidados. Você pode participar pelo telefone ou Twitter, Facebook, da forma como você preferir. Lá nas nossas redes sociais você pode levar presentes. Tem camisas da Cleia, entradas pro Parque Ecológico Vale Verde, tá imperdível. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a dois ingressos pra visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscopio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clê? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscopio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscopio. Participe, não fique de fora. Vamos então seguir aqui o nosso bate-papo, é gente? Hoje cultura italiana, tô esperando então seu comentário aqui com a gente, hein? José, no bloco anterior acabou que não deu tempo, né, de você falar um pouquinho sobre as suas referências. Quando se fala em Itália, o que que vem aí na sua cabeça, o que que você pensa? Bem, o italiano entrou na minha vida com a língua de trabalho, né? Então, no início, eu tinha que aprender italiano. Falava-se italiano na minha empresa. E foi a partir desse momento que eu me deparei com a riqueza da cultura italiana. E, evidentemente, quem se depara com a riqueza da cultura italiana, por ela se apaixona. Foi o que aconteceu comigo. Mas, respondendo a pergunta de o que que é mais importante pra nós, pra mim especialmente, na cultura italiana, é que ela é um dos pilares essenciais da formação do mundo cultural, do pensamento ocidental. É muito difícil compreender a cultura ocidental se você não compreender bem o que representou a Itália nesse processo. Na Europa, hoje, todo mundo fala latim. Todas as línguas são latim modificado. É da Itália que nos veio isso, né? E, atuando na área da cultura, buscando peças pra trazer pra exposições aqui no Brasil, é impressionante, é assustador, é de dar inveja nos outros países, o acervo, a cultura, a variedade, a profusão de acervo artístico que existe naquela península tão pequena e tão variada. Muitas Itálias. E isso é um grande desafio também, se for pensar, né? Nessa curadoria. Porque a Casa Fiat, por exemplo, traz, né? Vários e algumas mais... Ficaram mais famosas, inclusive, por trazer esses artistas mesmo. Qual que é o grande desafio dessa curadoria, pensando nessa vastidão de artistas, nesse momento, assim, do Renascimento? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é conseguir fazer a escolha certa no momento certo, conjugando os fatores positivos do momento. Porque se a gente for pensar nos desafios dos fatores negativos, a gente não faz exposição nenhuma. Mas temos parceiros, na Itália especificamente, temos parceiros extraordinários, né? Que viabilizaram... Pra dar um exemplo só, aquela exposição que ficou na história de Minas Gerais, de Roma e os Imperadores. Que eu tive, assim, a surpresa e a alegria de ouvir do embaixador da Itália, então, aqui no Brasil, dizendo, olha, não é que eu seja um ignorante da cultura da minha terra. Mas, na Itália, seria muito difícil fazer um conjunto tão harmônico apresentar numa só exposição. Com certeza. Bom, inclusive parceiros aqui no Brasil também, como a Fundação Torino, né? Em alguns projetos. E, Ana, ele citou ali que ele se engajou um pouco a partir da língua. Qual que é a grande dificuldade para os brasileiros, quando vão aprender o italiano, por exemplo? Há uma proximidade? Tem essa dificuldade mesmo? Ou é mais tranquilo? Não, eu penso que, para os alunos da Fundação Torino, eles são alfabetizados já em duas línguas. Que é uma proposta diferente, inclusive, né? Que é uma escola que oferece, além da língua, as disciplinas são lecionadas muitas vezes no próprio italiano. É, 90% das disciplinas ministradas são ministradas em italiano. E isso dá um contato muito grande com a língua. Então, os alunos que vêm de escolas brasileiras, por exemplo, no meio de um ciclo, né? Numa série mais adiantada, eles têm um curso preparatório de seis meses para se adaptarem um pouco à língua. Porque a escola, ela começa o ano letivo em agosto, como na Europa, como na Itália. Então, esse primeiro semestre, um aluno que vem de uma escola brasileira, ele tem esse período de adaptação para ele poder começar bem, já compreendendo bem e conseguindo absorver todas essas disciplinas. E tem um pouco dessa história também, porque aqui no Brasil chega muito para a gente, né? Aqui a gente faz e produz muitas novelas, alguns filmes. E aí as pessoas acabam achando que dominam o italiano, mas não é bem assim, né? É, na verdade, tem muitas coisas que a gente vê nas TVs que não são muito italianas, né? Possivelmente. É, não são muito italianas, né? Que mostram, acabam criando um certo estereótipo que não é bem aquilo, né? É o que a gente estava comentando. Ô Aurora, e pra você, assim, o que você observa nesse sentido? Você até ficou rindo assim, poxa? É, sabe, todos os dias, eu acho também que o meu trabalho, que eu trabalho junto com todos os atores das instituições italianas aqui, é também lutar contra esse estereótipo. Porque tem um estereótipo que é bem simples, mas a Itália é muito, muito, muito mais. Vá muito além disso. Então, o esforço da gente que trabalha para a Itália, a Fundação Torino, a Casa Fiat de Cultura, em certo sentido, Câmara de Comércio, Associação de Cultura Ítalo-Brasileira, Comidas, todos estamos tentando fazer que se saiba o que é realmente a Itália. A Itália mudou muito nos últimos anos, agora a Itália já não é aquela de 80 anos para trás. Sempre é aquela, mas é muito, muito mais, crescemos, então estamos pretendendo fazer isso. E dar realmente essa modificada, né? Se a gente for pensar, por exemplo, tem até um ditado que brinca que depois da Itália, o Brasil é onde mais tem italianos e descendentes de italianos, né? É verdade, é mesmo. E isso é verdade. A que você atribui isso, assim, essa identidade tão forte? São Paulo, por exemplo, é a maior cidade italiana fora da Itália. E aqui em Minas, a migração italiana é um pouco diferente, ou seja, que chegaram muitos entre final de 1800 e começo de 1900. O que aconteceu aqui em Minas, estou generalizando, claro, é que eles se incorporaram já na sociedade de Minas. Então, aqui tem muitos que têm origem italiana, talvez nem sabem ou nem lembram, mas tem. Então, aqui o que aconteceu é que tudo bem misturado, mineiro e italiano são muito parecidos. Eu acho que aqui alguém pode me confirmar isso. Gegê, você, por exemplo, a sua família, né? Eles vieram em qual condição, em qual circunstância? Meu avô veio para fazer um trabalho super interessante, que era de reconstrução de algumas casas. E ele, por exemplo, construiu o prédio da prefeitura, na época, que era no Barreiro. Então, eles vieram para esse trabalho bem específico. E temos, inclusive, essa identidade forte na cidade, né? São várias... Na arquitetura nossa, a gente tem esse traço do trabalho italiano. As grandes peças arquitetônicas de Belo Horizonte, todas elas têm o dedo de um italiano. Todas, né? Você pega aí uma extensão enorme. Então, ficou muito próximo isso. Essa latinidade, essa latinidade do mineiro que refletiu no italiano que veio. Foi um casamento perfeito, né? Viemos italianos com essa mineridade da época, que era muito mais arraigada do que hoje. Deu o que deu. Um amor muito grande. Cláudio, quer complementar, assim, porque você também esteve lá. Tem um pouco dessa observação, inclusive, dessa arquitetura? Sim, na construção de Belo Horizonte vieram muitos imigrantes italianos. Então, a gente nota até na arquitetura privada, em casas de famílias italianas, no bairro da Lagoinha, por exemplo. E tem uma casa histórica que já está totalmente desfigurada. Inclusive, tem imagens aí no ar. As pessoas podem acompanhar. É a chamada Casa da Loba. Antigamente, ela tinha no alto, na fachada, a figura da Loba com o Romulo e o Remo, que são os fundadores de Roma, né? E aí, essa foto do aspecto antigo. Lá em cima, a gente vê a Loba. Então, era uma casa muito linda. Toda uma riqueza, uma tradição de arquitetos, de imigrantes, né? Beleza. Vamos de música, então, gente, agora para a gente embalar o nosso programa em ritmo bem, cultura italiana. Afinal, música italiana também está tão forte na nossa raiz brasileira. O que você vai tocar agora? É uma música napolitana, de Renato Carozone, que é Tu ou Fala Americano? Que tocou nos rádios no remix. Papala Americano. Mas essa aqui é a versão original. Ótimo. Vamos lá, então, conhecer a versão original. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.